Bom pessoal, agora a gente vai fazer assim, a gente vai botar uma navegação na categoria para quando tiver mais de tantos posts, ele navegar aqui para a gente, correto? O que a gente faz então? Vamos vir aqui no nosso painel, plugins, adicionar novo, wp-pag-nave, até está aqui embaixo já, wp-pag-nave, é o primeiro da lista, instalar, instalar agora, ativar plugin. Tendo feito isso, vem configurações-pag-nave, aqui tem uma série de configurações que eu não vou configurar agora, a gente vai configurar na hora de hospedar, mas é mais para fazer a tradução do sisteminha do pag-nave. Se você vir aqui no tema, plugins, editor, selecionar aqui o pag-nave, ele tem aqui um redmi, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, aqui ó, wp-pag-nave-redmi.txt. Aqui dentro, logo abaixo, aqui nos passos, tem a instalação, installation, usage, você abre, add-new-war, está aqui, wp-pag-nave. Vamos vir na nossa categoria, categoria, e depois do end-if aqui, eu vou botar o pag-nave, depois da ul ainda, abaixo dela, tá? Vamos botar aqui, ó, div class pag-nave, bota o wp-pag-nave, fecha e comenta. Com isso, se a gente vir aqui acessar uma categoria, abaixo nada acontece. Por que que nada acontece? Um, dois, três, quatro, cinco posts. Vou vir aqui só para vocês verem, ó, configurações, leitura, as páginas do blog mostram no máximo, vou botar aqui, dois posts, salvar. Voltei aqui, vou acessar novamente notícias, olha só o que acontece. Então, ele já cria para a gente a paginação e já deixa dois posts, agora a gente formata isso aqui. Então, a gente está dentro de uma div class paginator, né? Vou vir aqui no style, aqui embaixo, ó, ponto paginator, float right, margem em cima e abaixo, 5 pixels, direita e esquerda, 0. Copiamos o ponto paginator, link. Podemos botar aqui, ó, um background, 005789, color, FFF, ok? Copio novamente aqui e boto link hover. Vamos botar um background, laranjado, para quando eu passar o mouse em cima, ó, F30. Vamos ver como é que ficou, ó, F5 para atualizar, ó, veio aqui para o canto, quando a gente passa o mouse ele já tem o efeito. Então, a nossa paginação está pronta e a nossa categoria também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.